Eu disse nada, nada, nada é mais importante Que o que, que o que? A nossa parte de sete Se ver chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu não tenho Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar Não vai A gente não vai errar Jamais Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Já que sou batera Se a gente Arromba A Arapuca está armada, bebê Júnior, eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem